Propostas do Freixo Saúde de qualidade Fazer obras de saneamento nas favelas e bairros da Zona Oeste e Zona Norte Cada um real investido no saneamento economiza quatro na saúde Contratar e valorizar os médicos para melhorar o atendimento em todas as unidades Ampliar e melhorar as clínicas da família Não vai mais faltar médico nem remédio Garantir atendimento especializado com ortopedista, pediatra e outros médicos especialistas